A primeira vez que eu te vi não entendi a tua imagem Não desapareceu, desapareceu E será que tem sua mente? É mistério, é segredo, cura, imaginação Imagina Outro lado da história sofre com tua memória Mas não vai ficar na ilusão Ficar na ilusão Onde quer que seja o todo, não serás nem a metade Não terás valor sem tua compreensão Estamos indo para o mesmo lado A solidão deixamos do passado Enquanto o amor talvez tenhamos cuidado E tudo pode acontecer Mas continuo sonhando com Você precisa te ver Preciso dizer a verdade Te levar pra onde for Preciso te ver Preciso dizer a verdade Tudo sobre o nosso amor Outro lado da história sofre com tua memória Mas não vai ficar na ilusão Ficar na ilusão Onde quer que seja o todo, não serás nem a metade Não terás valor sem tua compreensão Estamos indo para o mesmo lado A solidão deixamos do passado Enquanto o amor talvez tenhamos cuidado E tudo pode acontecer E tudo pode acontecer Mas continuo sonhando com Você precisa te ver Preciso dizer a verdade Te levar pra onde for Preciso te ver Preciso dizer a verdade Para onde for o nosso amor E tudo sobre o nosso amor O que foi o nosso amor E � dlatego que a gente JR